Ele Atirou 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 uma flecha com seu vadaque atirou Ele atirou uma flecha com seu vadaque atirou Ele atirou uma flecha com seu vadaque atirou Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou uma flecha com seu vadaque atirou Ele atirou uma flecha com seu vadaque atirou Ele atirou uma flecha com seu vadaque atirou Tchau, tchau Eita!